Poeta, professora, compositora e colaboradora de jornais no Maranhão, Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira romancista negra brasileira. Foi a primeira mulher a passar um concurso público para a carga de professora de ensino primário no município de Guimarães, no Maranhão. Foi também a primeira a criar uma escola mista em 1881, onde meninos e meninas estudavam juntos, uma iniciativa inusitada para a época. No seu livro Úrsula, ela usa o pseudônimo Uma Maranhense, revelando a condição social enquanto mulher e negra no século XIX. O seu rosto ainda é desconhecido, pois não se tem nenhuma foto ou retrato dela. Então, imagens representadas são especulações. Agora, a Maquibat conta um pouco dessa romancista maranhense e autora abolicionista. Olha só! Pertencendo a uma época em que a educação feminina era restrita aos cuidados da casa e da família, Maria Firmina, nascida em São Luís do Maranhão, denunciou a condição crítica e o cenário de desigualdade vivido pelos escravos e pelas mulheres do século XIX. Sua mãe, escravizada e alforreada, seu pai, um homem de posses, cuja paternidade só consta na sua certidão de nascimento. Ficando órfão aos cinco anos, passou a viver com uma tia materna na cidade de Guimarães, que tinha uma melhor situação econômica. Em 1847, com 25 anos, concorreu à cadeira de instrução primária e, aprovada, exerceu a profissão como professora por muitos anos. Mesmo entre barreiras sociais e raciais, ela recebeu o título de Maestra Régio. Como educadora, fundou uma escola mista em Maricó, gratuita para meninos e meninas estudando juntos. Foi a primeira do estado do Maranhão e uma das primeiras do país no início da década de 1880. Com grande polêmica, a escola foi fechada. Não era admissível meninos e meninas frequentarem aulas juntos. Ela é autora do livro Úrsula, publicado em 1859, e é a obra pioneira na crítica anti-escravista da literatura brasileira. A obra é essa que surgiu antes mesmo do livro Navio Negreiro de Castro Alves, de 1880. O livro foi percursor da temática abolicionista. A história conta com protagonistas brancos, mas pela primeira vez na literatura brasileira, personagens negros têm voz. Na obra, africanos e afro-brasileiros refletem sobre as relações opressivas que enfrentam em uma sociedade escravista e patriarcal. Anos depois, publicou as obras Gupeva, 1861, Cantos à beira-mar, uma coletânea de poemas, e A Escrava, em 1887, com críticas fervorosas ao escravismo. E, entre poesias e histórias e ensaios, ela chegou a compor o Hino de Libertação dos Escravos, em 1888. Maria Firmina faleceu aos 95 anos, pobre e cega, no município de Guimarães. E, em sua homenagem, no dia 11 de março, data do seu nascimento, é comemorado o Dia da Mulher Maranhense. E, por ocasião de seu Centenário de Moja, em 2017, seus livros foram relançados. Ela é homenageada com um busto na Praça do Panteônio, em São Luís, e recebeu homenagem como patrona da Academia Ludovicense de Letras, em 2015. E recebeu também um dúdo da Google, em 2019, comemorando seu aniversário, quando faria 194 anos. Esta tão estimada romancista e autor abolicionista, ficou esquecida por mais de um século. Mas, graças a um historiador, Horácio de Almeida, que em 1962, quando numa casa de livros usados no Rio de Janeiro, lhe chamou a atenção a autoria do livro Por Uma Maranhense. Então, sua história foi redescoberta e vem cada vez mais ganhando o destaque tão merecido. Obrigada por assistir e até a próxima aqui no Maquiba Te Conta. Legenda Adriana Zanotto Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva e acione o sininho para ouvir e acompanhar os novos vídeos. Um beijo, Maquiba! E aí E aí